Mãe, mães, mães revelações. Anastácio Moraes Langa é um cantor e compositor moçambicano de nome artístico Zico da Silva, também conhecido como Zico da Silva Maboazuda. Este iniciou a sua carreira no ano de 2000, possuindo aproximadamente 20 anos de experiência na arena musical. Zico da Silva Maboazuda é um dos pioneiros do estilo musical panza, tendo ganho a fama com o lançamento da música Maboazuda. Este já declarou ser o cantor mais popular de Moçambique, o que de fato era uma realidade naqueles anos. Zico da Silva Maboazuda não só vive pela música, mas também é um empresário, proprietário de várias empresas, tais como uma gravadora, é proprietário da empresa que produz bebidas secas, é proprietário da empresa que produz bolachas Ziquinho. Durante a sua carreira, Zico da Silva assinou vários contratos com grandes empresas, que atuam em diferentes ramos no nosso país, a destacar a Vodacom, a Movitel, a GoTV, a CDM, dentre outras, e ganhou vários prêmios, assim como brindes. Zico da Silva ostenta uma vida super luxuosa, podendo ser considerado um dos cantores mais bem-sucedidos de Moçambique. Atualmente, Zico da Silva conta com uma mação na capital, cidade do Maputo, e uma mação na vizinha África do Sul, onde encontra-se a residir junto com a sua família. Zico da Silva Maboazuda possui uma grande paixão em carros de luxo. Tal como ilustra o vídeo mais recente que o Zico publicou em suas redes sociais, onde exibe vários carros que, pelo visto, estão em sua garagem. Realmente uma garagem super lotada. Este foi o vídeo de hoje, onde ilustramos um pouco de história de vida do cantor Zico da Silva Maboazuda e a vida luxuosa que este ostenta. Se é que gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, compartilhe o vídeo.